Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Carlos Estevam Cardoso. Obrigada pela presença, Carlos. Nós agradecemos pela oportunidade. Vamos conversar sobre a mandioca, alimento que tem ajudado a diminuir a pobreza no campo. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. A produção de mandioca está se intensificando em todo o mundo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2012 o Brasil produziu 23 milhões de toneladas de mandioca em 1,7 milhão de hectares. E a raiz é produzida por quase 1 milhão de produtores brasileiros, o que mostra um cenário promissor para o país. Mas segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, é preciso estar atento aos riscos da intensificação feita de forma insustentável. Carlos, então qual a importância da mandioca para os milhares de produtores brasileiros? A cultura da mandioca fornece alimento para populações pobres, inclusive da região norte e do nordeste do Brasil. É a fonte de energia quando utiliza praticamente o carboidrato. E também é uma cultura importante na produção de amido para várias indústrias, que o seu derivado, o amido que é um insumo utilizado com grandes aplicações industriais, na indústria de papel, na indústria alimentícia. Então essa característica de poder ser utilizado como alimento e de também ser utilizado como insumo industrial vem levando a uma cultura, vem tornando essa cultura importante para também garantir renda e sustentação do ponto de vista da qualidade de vida de produtores em todo o nordeste do Brasil. E eu diria em várias regiões também que essa produção tem se ampliado. E é dessa forma, então, que a cultura tem ajudado a diminuir a pobreza no campo? É quando ela é uma cultura que tem grande versatilidade, que ela se adapta a grandes diversidades, tanto de solo como de clima, ela consegue também, mesmo em condições muito adversas, por exemplo, durante a seca que o Brasil ainda está, sobretudo no Nordeste, está enfrentando, consegue gerar renda. Então esse é um aspecto que ela concorre para poder reduzir a pobreza no campo. É porque ao longo do tempo a mandioca tem se tornado um alimento fundamental na nossa dieta. Hoje, em função, inclusive, dessa nova onda de consumo de alimentos sem glúten, ela vem ocupando um espaço importante nessas dietas sem glúten, que isso tem sido muito importante para uma cultura que, há um tempo atrás, todo mundo só conseguia associar a produção de mandioca com o consumo de farinha. Quer dizer, esse é um produto que, apesar de ainda ser importante para o consumo dos brasileiros, mas ele tende a cair o consumo, porque é muito comum, à medida que as pessoas melhoram de renda e o processo de urbanização, vem provocando uma redução do consumo de farinha como um todo. Por outro lado, na medida que a renda melhora, também as pessoas começam a diversificar a sua demanda por alimentos mais sofisticados. Começa a aparecer a tapioca, começam a aparecer os alimentos com outros atributos que não é só com fonte de energia, que é a nossa conhecida farinha. A própria mandioca de mesa, o macaxeira, o aimpim, como é conhecido em algumas regiões, vem ocupando espaços importantes em vários espaços anteriormente, que eram só ocupados pela chamada batatinha. Quer dizer, qual é hoje o restaurante onde não se encontra disputando espaços, tanto a mandioca de mesa como a batata frita. Então, essa é uma situação que vem mudando recentemente. Os dados oficiais apontam para uma queda de consumo de farinha e, por outro lado, apontam para um aumento interessante no consumo de mandioca de mesa. Mesmo nas áreas que anteriormente isso não acontecia. Nós temos a mandioca de mesa e a mandioca para uso industrial, é isso? É. Há dois grandes segmentos na indústria de mandioca. Quer dizer, a chamada mandioca mansa, que é a mandioca que é utilizada para esse consumo mais natura, que é cozida ou para fazer várias iguarias. Essa é a mandioca também chamada de mandioca de mesa, sobretudo no centro-sul do Brasil, que é a mesma coisa da macaxeira ou do aimpim no Nordeste e no Norte do país. Mas é importante também ressaltar que essa mandioca de mesa também pode ser utilizada para a indústria, né? Mas, no inverso, não é verdadeiro. A mandioca que é utilizada para a indústria, ela tem o maior TO ou um princípio ativo que pode se tornar em ácido cianídrico, ela só deve ser utilizada para a indústria. E aí, é para ser transformada em farinha ou em fécula, que são processos que conseguem reduzir esse princípio ativo que consegue ser desdobrado no nosso cianídrico, que é ruim para a saúde. E por que a mandioca é considerada estratégica nessa questão da segurança alimentar? Principalmente para os pequenos produtores. Como é uma cultura que gera carboidrato, gera energia, quer dizer, para a alimentação humana, sobretudo que está acumulada nas raízes, A parte aérea é rica em proteína e ela pode ser utilizada na alimentação animal. E em condições, como eu tinha comentado anteriormente, adversas de clima, que outras culturas não conseguem produzir, a cultura da mandioca consegue produzir, mesmo em condições as mais diversas, tanto de solo quanto de clima, com respeito à escassez de chuva. Ora, essa condição de poder produzir em condições adversas faz com que seja uma cultura extremamente importante para a segurança alimentar. Então, essa questão das mudanças climáticas é algo que não tem afetado tanto a cultura? Exatamente. E, curiosamente, o resultado agora recente de uns 3 ou 4 anos de um colega nosso, que é um pesquisador da Embrapa, que fez um trabalho de pós-doutoramento nos Estados Unidos, ele conseguiu identificar que se as previsões feitas com relação ao aumento de CO2, aumento de temperatura e até mesmo escassez de chuvas em algumas regiões, culturas que não conseguiriam sobreviver, a mandioca consegue, quer dizer, ela seria menos prejudicada do que outras culturas, que são produtoras de amido e produtoras de proteína. Não é à toa que essa característica tem despertado, inclusive, interesse de outros países já preocupados, quer dizer, interessados em conhecer e investir nessa cultura. Então, a importância da mandioca não se restringe apenas aqui ao Brasil, isso já está se tornando algo global, mundial. É, a geografia da cultura da mandioca, ela não pode ser produzida até hoje em condições muito, eu diria, extremas de clima, o clima é muito frio, então nessas regiões de climas mais frios ela não consegue ser produzida. No entanto, embora seja originária do Brasil, originária aqui da América do Sul, ela se distribuiu no mundo como um todo. Então, nós temos hoje produções consideráveis de mandioca na África, o maior produtor de mandioca do mundo hoje está na África, é a Nigéria. Chegou na Ásia, lá, inclusive, estão os dois países que são os mais importantes exportadores de fécula de mandioca do mundo, que é a Tailândia e a Indonésia. Então, houve essa distribuição. A China está plantando mandioca, está produzindo álcool à base de mandioca. O Vietnã, que é vizinho, é um parceiro da China, inclusive, fornecendo insumos, matéria-prima, para a produção de álcool derivada da mandioca, que ele utiliza muito, no caso, as raspas. Então, ela surgiu no Brasil, mas se distribuiu no mundo, devido a essa versatilidade de se adaptar a condições adversas, de conseguir produzir proteína, que estão nas folhas, e produzir energia, que estão nas raízes. E como é que está o Brasil em relação a esses países que você acabou de citar? Nós perdemos uma posição recentemente. Nós já chegamos até a ser o primeiro produtor. Nesses últimos 10 anos, nós estávamos no terceiro lugar. E, recentemente, nós perdemos a posição. Nós estamos em quarto lugar. Então, o ranking é Nigéria, Tailândia, Indonésia e Brasil. Quais são os fatores que fizeram esse movimento recente? Há duas forças. Uma primeira é nossa. Quer dizer, a questão da seca, recentemente, fez com que perdêssemos produção, principalmente puxado pela redução da área e também pela queda de produtividade. Não tão intensa, mas houve uma queda de produtividade. A outra força é que houve avanço de outros países, especificamente a Tailândia. A Tailândia pulou de 23 a 24 milhões de toneladas por ano para 30 milhões de toneladas. Então, a nossa produção histórica está em torno de 25, 26. Então, a Tailândia deu um salto. Ela investiu em produtividade e conseguiu aumentar a sua produção. Então, hoje nós estamos em quarto lugar. E no Brasil, qual é a região maior produtora de mandioca hoje? A região maior produtora de mandioca é a região nordeste, seguida a região norte e depois vem a região sul. O principal estado produtora de mandioca atualmente é o estado do Pará, o segundo é o Paraná e o terceiro é a Bahia. E vem crescendo, né, ao longo do tempo, a produção nessa parte centro-sul do Brasil. Isso se deve principalmente a quê? A geografia no Brasil também é diferente, né? Enquanto o norte e o nordeste do Brasil têm a produção mais voltada para os produtos tradicionais, farinha e alguns porvilhos que são utilizados nas iguarias regionais, o centro-sul fez a opção, e por razões as mais diversas, né, também puxado pela demanda, para o segmento mais industrial. Então, o centro-sul do Brasil, e mais especificamente o estado do Paraná, a produção é a produção para a fécula, que é o amido que é, poderíamos dizer, é o produto mais nobre da cultura da mandioca, né, que é esse produto que é usado para vários processos agroindustriais. Então, no centro-sul, a produção é mais voltada para a fécula, mas já começam a se dar os primeiros passos para a produção de fécula, tanto no norte do Brasil, como no nordeste. Por quê? Esse processo que nós já comentamos há pouco, do crescimento da demanda, puxado pela nova dieta, a tapioca, que era apenas um produto, que eu diria, restrito às praias do nordeste, ele invadiu o Brasil como um todo. Então, hoje, nós temos, quando a gente observa o quadro de destino da produção de fécula de mandioca, no caso do centro-sul do Brasil, está indo para várias outras regiões, induzindo a indústria a se instalarem. Na Bahia, nós temos agora duas indústrias que se instalaram já no porte semelhante ao que se observa no centro-sul, tem também indústrias começando a operar em outros estados do nordeste e também no norte. É essa demanda que está fazendo essa mudança de produção. E a mandioca, ela pode ser utilizada também para uso animal, né? É. Como ela tem essa dupla aptidão, gera energia, que gera carboidrato e também gera proteína, né, que é na parte aérea, em várias situações, a própria raiz é utilizada para alimentação animal. Na forma de raspa, quer dizer, que é um material desidratado, pega a raiz e seca ao sol, ou pode secar isso mecanicamente, mas o mais comum é secar ao sol e é utilizado para alimentação animal. E a parte aérea, que tem muita riqueza em proteína, então, e é um, às vezes, é utilizado como um resíduo, é um subproduto, ele é utilizado na alimentação, sobretudo do gado bovino, e para a produção de leite, junto com a parte, no caso da raspa, que é da raiz, para produzir leite e carne. Tá certo, Carlos. Então, daqui a pouco, nós vamos falar sobre as pesquisas. Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o pesquisador da Embrapa, Carlos Estevam Cardoso, sobre a mandioca. Carlos, como as pesquisas estão contribuindo para aumentar a produção da mandioca, mas de forma sustentável? Nós precisamos melhorar os nossos indicadores de produtividade. Então, as pesquisas, hoje, conduzidas por vários pesquisadores na área de mandioca, da Embrapa e também de outros centros de pesquisas, estão voltadas para o aumento da produtividade, quer dizer, produzir mais por área, e para reduzir os riscos, sobretudo os riscos fitossanitários. A mandioca, ela ainda, comparativamente com outros países que são grandes exportadores, nós temos um custo elevado. E uma forma de evitar, de reduzir essa falta de competitividade é aumentando a produtividade. Então, há um investimento em novas variedades, variedades mais produtivas, e, consequentemente, nesse caminho da busca por variedades mais produtivas, também se busca as variedades que sejam resistentes ou tolerantes a pragas e doenças que costumam reduzir e causar danos à cultura. Então, as pesquisas são voltadas para controle de bacteriose, que é uma doença que acontece, inclusive, muito no centro sul do Brasil, e as podridões que acontecem tanto no Nordeste como também no Norte do Brasil. Há também problemas relacionados à mosca branca e as variedades que estão sendo recomendadas, que estão sendo lançadas pela pesquisa. Ela, além de estar sendo orientada para atender aos atributos agroindustriais com um bom formato, com boa produção de maniva, com um grande aumento de produtividade, aumento de teor de amido, distribuição de amido ao longo do ano, do longo do ano, quer dizer, para que você tenha a indústria sem ansiosidade, é preciso que também sejam variedades que não sejam suscetíveis a doenças e a pragas. Essas seriam as principais ameaças hoje para a cultura? Existem as ameaças associadas a pragas e a doenças, mas tem uma ameaça que eu costumo colocar que se todo o setor da mandioca não acordar, nós não vamos colocar a cultura da mandioca no lugar merecido no Brasil, que é a organização da cadeia. Então, o processo de organização entre quem produz matéria-prima, quem produz a raiz e quem processa ainda é muito inadequado para a característica do produto. Os países que conseguiram avançar nessa cadeia, nesse setor, também buscaram um processo mais harmônico de relação entre produtores e agroindustriais. Se o Brasil insistir nesse formato de organização que ainda existe entre agricultores e processadores, nós ainda vamos levar um certo tempo para colocar essa cultura na posição que ela deveria estar. Então, eu acho que esse é o maior enfrentamento dos agricultores de mandioca no Brasil. Para você ter uma ideia de o que isso significa, há dois anos atrás, nós estávamos vendendo raiz de mandioca de mil a mil e duzentos reais a tonelada. Hoje, nós estamos vendendo a 160, 180 reais. Não faz sentido. Não tem indústria que consiga se sustentar com o insumo, com a raiz, com essa instabilidade de preço tão grande. Então, nós precisamos resolver esse problema. não tem pesquisa que consiga resolver esse tipo de problema. Isso aí é decisão dos principais atores da cadeia para sentarem à mesa para buscar uma relação mais harmônica visando o crescimento da cadeia. E hoje, então, essa seria a principal dificuldade para o produtor? A principal dificuldade do agricultor neste momento, que são os preços que estão, inclusive, habitados, preços tão baixos, é por conta dessa desorganização e nós não podemos conviver mais com isso. A Embrapa também existe, a Embrapa, um programa de melhoramento genético da mandioca. Que estudos estão sendo realizados? No caso das variedades, há uma busca por chamados amidos diferenciados. Quer dizer, muitos dos processos industriais que usam amido como insumo, às vezes, são amidos modificados por processos físicos ou processos químicos. e a indústria alimentícia, principalmente, prefere, por questões inclusive legais, utilizar os chamados amidos nativos, amidos sem nenhum tipo de modificação. Então, as pesquisas na linha do melhoramento têm sido no caminho, na tentativa de identificar amidos com características diferenciais para substituir esses amidos modificados. Isso vai significar um grande avanço também para a cultura da mandioca. tem também trabalhos voltados para se identificar variedades mais nutritivas do ponto de vista de beta-caroteno, exatamente para ser utilizado inclusive na alimentação humana daquelas regiões mais pobres. Então, esse tipo de trabalho voltado para buscar amidos que possam ter melhor valor agregado porque tem muito melhor preço no mercado é o que vai fazer a diferença dessa cadeia associada à organização que eu acabei de comentar há pouco. Existe também um projeto chamado Reniva que a Embrapa toca junto com outros parceiros. O que é esse projeto? O projeto Reniva surgiu a partir da constatação de que não é possível por questões da própria natureza da cultura aumentar rapidamente a taxa de multiplicação de uma variedade. Explico melhor. geralmente para cada uma planta de mandioca você consegue plantar cinco e nessa taxa uma variedade lançada ou uma variedade que o produtor escolha e que ele tenha preferência vai demorar muito tempo para que ela possa ocupar uma área substancial. O que a Embrapa fez? Não são coisas eu diria já eram coisas já pensadas e juntou isso com vários parceiros agricultores empresas de extensão cooperativas e biofábricas para aumentar a taxa de multiplicação aquela que era de um para cinco hoje a gente já fala até de um para 320 isso tem um impacto muito grande para aumentar a velocidade para que os materiais que são de qualidade genética e de qualidade fitossanitária chegue mais rapidamente aos agricultores porque é uma irresponsabilidade passar para agricultores material que não esteja com características fitossanitárias garantidas então como um eixo principal desse projeto Reniva tem um processo de bancada um processo ainda dentro dos laboratórios das empresas de pesquisa que é o processo de indexação para identificar algumas doenças no caso hoje nós estamos fazendo para os vírus então o material que é entregue aos agricultores por meio do Reniva ele parte de plantas que são garantidas do ponto de vista genético porque são materiais ou recomendados pela pesquisa ou de grande aceitação pelos agricultores e materiais que são garantidos do ponto de vista fitossanitário porque passa por um processo de indexação um material que foi eu diria foi diagnosticado que não tem nenhum problema aí você pode partir para multiplicar nessa taxa que eu comentei anteriormente que é muito diferente que ao invés de 1 para 5 1 para 320 já tem até taxas maiores na prática como é que isso é possível né essa multiplicação tão grande o processo porque é feito com micro para propagação o processo tradicional de multiplicação da da maniva de mandioca de plantio de mandioca você pega a parte aérea corta uns pedaços de 16 a 20 centímetros e planta no solo esse processo de micro propagação ele é feito em laboratório por isso que é micro você pega pequenos pedaços de um material de qualidade e por meio de protocolos pré-definidos você consegue aumentar a taxa de multiplicação depois desse material passa por um processo de de elaboração das mudas né e essas mudas aí ficam em condições bem mais adequadas do que se ficasse nas condições de solo do agricultor e depois ele vai para um chamado maniveiro que é um produtor que passa a ser um produtor de mudas e esse produtor depois vai distribuir o material para os agricultores na Bahia em uma das vertentes desse projeto já foram distribuídos quase meio milhão de mudas e esse projeto ele se concentra na Bahia ou também tem outros estados ele começou na Bahia houve um esforço do estado da Bahia substancial para esse projeto quando nós apresentamos em outros momentos para outros parceiros foi imediatamente ele os parceiros acolheram esse projeto porque é difícil não fazer isso porque esse é um problema também grave da cultura da mandioca que é essa baixa taxa de multiplicação então há recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário do MDA via o programa Brasil Sem Miséria e aí dentro dessa linha de financiamento nós estamos atuando praticamente em todos os estados do Nordeste posteriormente foi também submetido ao Ministério da Integração que também aportou recursos e aí nós começamos a trabalhar em parceria com a Codevasp em várias regiões de interesse dessa instituição e agora mais recente por um esforço muito grande que é bom que se destaque do estado do Tocantins nós estamos começando no estado do Tocantins a ideia é que ele avance para outros estados no Brasil Carlos vai ser realizado ainda este ano um congresso sobre mandioca qual o objetivo desse congresso que vai ser realizado em Foz do Iguaçu não é isso? o congresso de mandioca ocorre a cada dois anos o último foi na Bahia em 2013 um público em torno de 840 participantes e o próximo vai ser em Foz do Iguaçu é um momento para inclusive apresentar essa proposta que eu comentei há pouco que é do Reniva novos avanços formar redes ampliar as redes existentes então é um momento onde vários atores da cadeia se encontram para traçar rumos mudar rumos também de pesquisa e também discutir questões relacionadas à política pública de apoio à cultura que ela carece muito e para finalizarmos então Carlos a mandioca afinal pode ser chamada de alimento do século XXI? eu acho que é questão de tempo na hora que se investir mais na questão da organização que se começar a avançar no processo dos amigos diferenciados e se resolver alguns aspectos ligados ao custo de produção porque a mão de obra está muito cara então está se andando a passos largos para o processo de mecanização eu não tenho dúvida que o potencial da cultura nunca diz respeito a uma cultura que gera simultaneamente energia nas suas raízes que é o carboidrato e proteína nas folhas ou vai ocupar um espaço no destaque ok Carlos muito obrigada pela entrevista e sucesso no trabalho com esse alimento tão importante para a nossa dieta nós é que agradecemos esperamos outro convite estaremos sempre à disposição muito obrigado obrigada mais uma vez e o Conexão Ciência fica por aqui confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet o programa também está disponível no canal da NBR no Youtube obrigada pela companhia e até a próxima semana